Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam I Am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival de Volda, a série mais louca do canal com os personagens mais bostos, eu vou ter que mudar o personagem aqui. E a galera mais louca do YouTube, fala Derso. E aí galera. Fala Return. Fala aí pessoal, beleza? Fala Foxy. E aí, tudo bem? Mali. Oi galera. É o Homem da Terra, Shadow. Fala galera. Fala, virou Homem da Terra. É isso que ela estava reclamando. Tem microfone ruim, cara. Por que tu não deixa em mim, cara? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nossa, quase morri, cara. Negócio seguinte galera, a gente achou os novos inimigos, Luz Burritos. Nos, como que chamam? Amarek sabe. Burlados. Burlados, o que que significa Burlados em mexicano? Ganados ou alguma coisa do tipo. Isso aqui existe brasileiro, língua brasileira e língua mexicana. Eu já cansei dessa cor que eu estou. A cor dourada que fica breviando muito. Então, então. O que que tá fazendo Mali? Mali só faz bagunça, cara. Eu vou pegar a pedra. Pegar a pedra de ré. Ah, Mali dando ré de mamute. E olha lá. Pegue o Mali dando ré de mamute. E aí, viu? Virou o Mali de Preto de novo. Qual a música do Mali em Black? E aí, Mali em Black. Logo, gostei daquela banda que tu fica ouvindo aí. Quem eu? É. Ontem fiquei lá. Tá? Eu quero ver essa banda que a Fox fica escutando aí. Ai, eu zoro. Você quer dizer que foi tudo? Gostei. Só que ainda não decorei o nome das músicas que eu gosto. Gosteis de me dizer quais são as tuas preferidas? Ah, aquelas que começam as três lá. São as três mesmo. Posso mostrar? Gira que eu vou ver agora, cara. Ai, cara. As três são três? Duas, 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 três. Que isso? Nossa, a produção fica assistindo coisas com minha conta. Se eu puder mudar sua mente. Sei que eu gostei mais. Por enquanto. É, é a minha preferida. Ah, acertei, cara. Oh, chamano é mais... Pobre. Eu acho que... Loucura. Eu acho que você precisa de dez prontinha preta. Nove aí dentro. É quinze pra cá. Não, já terminei, maluco. Ah. Ó, vou botar pra você aqui, ó. Eu quero fazer branca. Olha lá, olha lá. Eu botei. Vou fazer branca por quê, cara? Cadê o robot? Quero cor branca, mas um pouquinho de cor branca. Ah, falando nisso eu vou trocar o meu também. Rexona. Fresh. Mano, o ovo de esteve. Procura. Vai ter que tirar pra pintar, é? Não. Tem sim. Acabei de comprovar isso. Ainda ficou com vermelho, cara? O que? Como que a gente vai fazer pra se ter com esses los burritos? Exterminação. Não pode deixar nada. Extermina-los. Vamos dar uma volta aqui com a Mari pra mostrar pra vocês a base deles. Vai que rola treta e a gente tá armado. Isso, Rexona. Isso. Assim mesmo. Agora vai... Vai... Fica legal. Eu... Por cima. Olha isso. Os caras não conseguem me enxergar no meio dela. Do preto assim. Caramba. Ficou bonito aí aqui, hein? Olha isso. Preto aqui. Acho que eu fiz pra você, Mari. Obrigada. Eu sou um Rexqueteiro, então... Né? Já sabe como que é. Preciso de Gunpowder agora. É, falando nisso, eu vou pintar a minha... Arma. Pinta do rosa. Sniper. Ah, acabou. Pinta de... Como que é? Como que é? Não escutei direito aí a Fox me trolando aí. Não escutei direito. Tá alguém me trolando aí? Tá, olha isso. Pintar de rosa. Caramba. Pintar de rosa, é? Rosinha. Rosinha. É bonitinho. Rosinha. Ela desce. É de rosinha, sabe? Por que que eu tô super charlie? Cara, sempre acontece isso com o metal. Eu falo, pega a metade. Ele pega tudo. Vai, divide, cara. Depois eu vou ter que jogar. Ir lá no armário, correndo. Nossa, estamos com falta de metal, hein? O retorno ficou deslogado, né? Eu vi, não. Eu já vi que... O metaleiro? Tá, já. O metaleiro. Ele levou o metal, hein? Fica, arruma a minha armadura. Se não eu lhe batir, eu vou morrer, cara. Tô levando o metal, já. Nossa, o vizinho começou a ouvir mais o que eu tiro aqui. Ah, quero ouvir vocês a falarem com o citaque português. Fala o quê? Quero ouvir vocês a falarem com o citaque português. Fala aí com o citaque português, aí. Não, eu quero ver você falar do sotaque brasileiro. É, brasileiro. Dizer uma frase. Vai, vai. Fala aí. Dizer uma frase, o que eu dizer? Vai, aí. Quem sabe falar português de Portugal? Você é o pão-pão. Ok. Isso é fácil, não? Faleceu. Ai, chama. É um dito, cara. Tristiz... Tristiz... Nossa, eu ganhei. Ei, ei. Nossa, coitado. Gunpowder, charcoal e... Oh. Vai dar um trabalhão fazer... Tem flint? Não, né? Tem. Tô fazendo aqui, ó. Tem meio baú de flint. Não tem baú de flint? Meio baú de flint? Quero ver esse baú de mil. Onde que tá? Que tu falou? Porque a Mari não gastou tudo. Tá à esquerda do... Do fabricator. Com o baú. Ah, à esquerda do fabricator. Flint. Não tem. Tá vazio. Nossa, a Mari gastou tudo já. Sei de nada. Sei de nada, é? Bora, bora farmar. Cadê Orbital V-7? Orbital. Orbital. Pera, acho que quantas falas pra cada um? Vinte? Vinte. O que que tá com Orbital? O que que tá com Orbital? Alguém responde, por favor. Tô retendo. Eu, eu. Tô chegando já. Não, não. Tô, eu vou só pegar a pedra, cara. O que é o F-22 vai aqui, né? Aparecem aqueles mexicanos aí. Borics. Tô chegando aqui com metal aí. Tô que pegar flint agora. Pra fazer gunpowder, pra fazer bala pra minha sniper. Fazer 100 balas. Se quiser, de mil, 200 gunpowder. Fazer 100. Eu pego. O que que tu acha, moça? O que que tu acha, moça? Arque flecha é quem fez o arque flecha, hein? Eu e o Shadow. O Shadow buscando. Ah, eu também fiz. O Cheitinho, pegando pedra. É nóis. Sozinho. Mentira, foi o que eu passei. Ah, só isso. Você não tem nem nível pra fazer o negócio. Ah, mas foda-se. Eu peguei o que eu. Eu pego. Tinha, cara. Ui. Que que é isso, cara? Peraí, deixa eu baixar o som do jogo, velho. O Maia Fox tá ali. Ai, Ed. Não, desculpa, disfarçar não agora. Agora, nossa senhora, que isso. Isso aí foi indireta, é Foxy. Foi indireta. É assim que ela funciona. Não é direta mesmo, tá direta. Vambora, galera. Agora temos dois casais. O Foxy e o Shadow. E o Chamonho e o Rato. Ai, você e a aranha. Ela é um mamute, né, cara? É um mamute. É, um mamute agora. Queria entrar no servidor. Não consegue? Não. Tá notado? Tá. Mata alguém aí se não for entrar, por favor. Mata, não tira ele do servidor, tu sabe, né? É, mas se você mata mais uma vez, o cara fica injuriado e sai. É, o cara fica chorando pro servidor, assim. Frente 100. Beleza. Ixi, vai demorar, hein. Cadê o servidor de metal? Tá precisando fazer bala. Como é que tudo eu fico carregando aqui? Nossa. Mas eu quero descarregar então, moça. Já colocou eles vão dar 10.000? Eu vou botar lá. Vai fazer bala pro sniper? Já tô fazendo. Já tem 40 e poucas. Acho que não precisa tudo isso. Gostaria de 15, obrigado. Não precisa de tudo isso. Pra uma pessoa, na verdade. O máximo que vai usar ali, você vai usar no máximo 6, vai virar. É, se não morrer. Então, por isso que eu falei, olha lá. Então, por isso que eu falei, olha lá. Eu vou descer, tia. Eu ia perder a arma também. Eu conheci um moço lá no 106. Pegou a sniper e 20 balas. O balzinho, né? Eu vou matar todo mundo. Perdeu o sniper. Paraいやrem. Chamam na vida. Chamam na vida. стар quem é essa. Você está 예�ouro quem ali. ,sseite quieto,oga junto ao pai. Ah, lembrei dessa parada aí agora. Olha lá, aí a gente fala pra disfarçar o cara quer expor. Todo mundo aqui. Eu vou começar a fazer gunpowder. Ah, preciso da luneta aí. Luneta precisa de que? Dois cristais. Dez madeira. Raiz de fibra, eu acho. A luneta é da sniper? Ah não, vou tentar da sniper. Já tem pra não ter no baú. Tem? Qual baú? Armas? Acho que é armas. Show. Nossa, parece que criança pegou e pintou essa arma, cara. Como que ficou? Eu já volto. Meu Deus. Vamos lá, né? Todos esses hex parece que é tudo igual. Oh, 122, hein? Já tem... 50... Quem tá andando de hex? Show. Ô, Sanja, eu fiz 80 balas. 80? Uhum. Então passa 40 aí. Na verdade era pra andar com 20 só. De 24 partes se guarda o resto porque... Vai que, né? 20 pra cada? É, 20 pra cada, já tá bom. Precisa ter um arco... Arco futurista do... Tem que dar nas flechas de metal ou não, né? Galera, vocês não podem imaginar quanto custa uma flecha dessas. Não pode imaginar. Acho que é mais caro que bala. Só pega aqui, ó. Vale mais do que barra dele. Muitos serviços pra fazer nessa. Nossa. Ficou umas duas horas. Quem vai com a gente? Quê? Quem vai? Quem vai? Você vai fazer o quê? Não entendi. Qual o seu plano? Não sei. Qual o seu plano? Atacar? Eu vou deixar o... Me levar. Eu quero... Eu quero... Investigar primeiro. Briga, briga, briga. Quero investigar primeiro. Então vamos de águia de combate. Beleza? Eu vou... Cadê a águia de combate? Fala do outro lado. A gente não tinha duas águias de combate? Sorrou e arco ventilou. Beleza. Eu tô com o F-22. Oh, quem estacionou aqui em cima é o cara. A torre de controle não permite estacionar em cima da base. Tá só descarregando o metal. Aô, Shadows. Não tem como passar até lá frente. Eu entrei no jogo? Beleza, dá a volta. Vambora, Mari. Tem que vai junto. Calma, só pegar aqui minha arma. Pega o orbital, Ethan. Tá. Onde é que eu tô parado, Mari? Na frente da porta, pra ser socorro. Só pegar a arma. Foxy quer ir junto? O problema é que se você... Pega, pega... Foxy, pega o flash. Shift. Shift, shift. Tá lá embaixo. Deixa a bala pra mim aí, que assim que eu entrar eu vou com a armagedon atrás. Dentro da Smith. Cara, a armagedon eu não tô vendo não. Cadê aí? Dentro da Smith. É só essa. É o único que eu vejo. Peguei agora eu. Ah não, o speed shift tá do lado do mamute. Deixa a armagedon eu pegar o shift. Ele é rápido, mais que... Ó, armagedon. Ah tá. Ah, não é não. É sim, cara. É sim, cara. O speed tá com quanto do speed? Vem aí, vem aí, Foxy. Quanto tá do speed aí? Shift. O quê? O shift? Ahn... Vou pegar a bala. 184. Hum? Hum? A armagedon tem 200. Mentira, eu vou descer pra ver, cara. Olha! Tem 201. Eu vou descer pra ver, cara. Ó, tem um ovo de Rex aqui. Da Rexona. Rexona Fresh. Rexona... Rexona de desodorante, é? Sem citar marcas. Bom, tô indo pra torre vermelha, quem quiser seguir. Tá, eu tô indo. Tô aí. Depois a gente espera a Mari pra... Mari, atrás do Sofoy. Eu guardo lá da base, cara. Traz do Sofoy. Cadê Rex? Tô levando. Já tô indo pra lá. Se encontrar na casinha de farm lá, não? Lá? Isso. Iiiiih! Iiiih! Cês tão vendo? Que não é lag do meu PC, é lag do servidor, galera. Aí eu fui lá conversar com eles, falando nisso, ou vocês vão ver o corte agora. Só tem uma torre, a gente terminou de fazer a casa. Um Rex. Pera aí. Dois Rex e um Carnal. Só tô vendo um Rex. Dois. Ei, dois. Cês vieram com dois VEC. Ah, mas tiraram, atiraram em mim. Ei! Mas ei! Eles vão atirar em você, você acabou de atirar em mim. Ei! Olá! Eu quero falar com você, você pode falar comigo? Se fosse torre, eu ia entender, mas eles não tiraram com a arma não. Bora fazer armas então. Beleza, vocês viram o corte? A gente foi conversar com eles, atacaram a Mari. Atiraram nela e... Os caras lá do sul tão se matando lá. Oi? Os caras do sul lá tão se matando. Não vi ninguém morrendo, cara. O Venom morreu por... Por quê? O Venom morreu por alguém novo. Nossa, what the fuck, velho. Eu não vi, cara. Não prestei atenção nisso. O Venom vai ter que se mudar pra cá. Cadê a Mari? O nosso guia. Vou pausar aqui um pouco. Esperar a Mari. Tô aqui onde o Shadow... Faz o seguinte, botar todos os bichos no... Neutro. Pronto. Eu te ataque. Não é ataque, neutral. Neutro. Se alguém atacar a gente, eles vão atacar. Se a gente cair da águia, por exemplo. Mas quando alguém... Distras paraquedas? Sim. Quando alguém atacar vocês, galera, você tem que bater na águia dele. Tem que ser rápido. Bater pra nossa águia atacar ele. Deixa a guia passar na frente. Cadê a guia? Dia ruim, hein? Ah, eles devem estar lutando contra algum bicho e o Game Over acertou o Venom. Só pode. Aqui, ela desce aqui. Porque o outro lado passa ali pela frente. Não dá nada, esse mapa foi mais toda hora. Belezinha. Porque estamos inimigos. Ali? Não. A direita? Na base inimiga. É aqui, ó. Sim, sim, já vi, já vi, já vi. Eles estão com o portão aberto. Eles estão fazendo o berremote. O primeiro berremote deles saiu, hein. De ferro. Ah, agora que eles sentiram a pressão. É. É, já estão preparando, já, né. Cuidado pra não passar em cima deles, que eles tem pra onde ir. Por causa deles é de pedra ainda? É, estou terminando de passar pelo metal. Torrents tá ali, hein. Tô vendo, tô vendo, hein. Alguém tá saindo da base pequena, ó. Da base pequena de quem? Deles também? Não sei. Esses caras estavam atacando os BR da tribo Umbra. Eles? Aham. Dos burritos? Ok. Vamos continuar a ver se a gente acha mais base. Aqui, ó. Tem uma base pra esquerda aqui com o berremote, hein. O que que é? Ah, tá. A pressa tá quebrada? Tá quebrada. Destruíram ela, né. Beleza. Eles não estão por aqui? Vê se tu vê eles, hein. Que vai começar treta, já. Igual eles atacaram a gente, queriam atacar o Derso. Você contou a história, Derso? Não, né? Não. Conta aí pra galera o que aconteceu. Ah, o Shadow havia caído do servidor. O PC dele desconectou. E eu estava do lado dele esperando reconectar. Mas ele tava de que o Shadow? Tava de piteiro. Eu tava esperando com um Rex do lado do corpo. Quando apareceu um Karno. Ligou baixo, né. Ligou alto. Deu uma olhadinha e fiz uma carinha pra ele ir embora. De repente mais tarde apareceu um Rex. Eu esperando aí do Xenon. Esse Xenon ficou... ... fazendo barulhinha aí. Achando que é o Alpha da parada aí. E aí... E aí... E aí... E aí, mano. O que é, mano? O que é? O que é? O que é que é? Be careful, tem amigo mexicano. Atacam. Ok? Ok. Então se ataquem, vamos a welbrar eles da cadeira. Ok. Esse é o Amplecia. O que é o nome dela? Sem. O que? Sem. Sem... Sem... Por que não é fácil, é perdi? O ful Qual é o nome do clã? PCB Qual é o nome do clã? Ou o seu clã? Fala inglês, alemão, burro Ah, qual é o nome do clã? Escrevi aí, Mari No local, hein Boa Ele tá voando pra não ver o nome? Não Tá aqui parado conversando Ah tá, o nome dos caras É Burlados É Burlados É Burlados É É, só se acertar que você não está construindo É, só se acertar que você não está construindo na monta de Red Obelisque Porque há muitas construções lá que estão deixando os pontos de spawn De chegar Sim, temos um construção, mas longe do Red Obelisque Sim, não, eu quero dizer Sim, não, onde o metal está construindo Sim, claro, claro Ok Porque eu acho que há Algumas pessoas que colocaram coisas lá que estão perto... Eles colocaram... Basicamente colocaram um Dino Lá perto de onde todos os espaços de metal Não estão percebendo que os espaços de metal não irão voltar Porque são construídos Sim, sabemos, sabemos Nós já vimos as bases lá Lá perto do Volcão Sim, as bases vazias que eu acho que precisam ser removidas Então, a base Farmore C4 tem que ser removida A uma monta E a uma Mamas Killer tem que ser removida Ok, vamos tentar removê-las Então... Sim Ok, legal Ok, até a próxima É, ele falou que tem que tirar as bases lá que estão em cima da Torre Vermelha Porque estão impedindo o spawn das coisas Para tirar mesmo É para a gente tirar Não a nossa base A nossa base? Não, a nossa base não Ou dos caras lá É para a gente destruir Tá vendo? Igual... Igual... Igual os Estados Unidos e Rússia Ficou negociando Ó, vamos fazer o seguinte Você tira aqueles lá E já se tiram que a... É, se eles são os Estados Unidos A gente é a Rússia Rússia, mano Fuck We kill everybody Continua aí, Derson A galera tá... Tá ansiosa para ver aqui O que que era? A história lá do... O que tá fazendo? Dos caras lá que estão chegando Tem Raptor ali, ó Na parte que o cara chegou Com o Raptor e o Rex Raptor? Com o Carno Raptor não, o Carno Não, o cara do Carno Saiu E voltou Um pouco depois Voltou um cara de Rex Ficou... Pitando aí com o Rex aí Eu dei uma gritada com o Rex também Pá Aí... De repente ele desapareceu O Shadow ainda não tinha voltado O... Aí de repente começou aquela neblina Na porta, não dava pra ver quase nada E o Shadow tava voltando Aí que o Shadow voltou Eu vi um cara... O cara do Rex na minha frente O Shadow subiu no piteiro E deu uma voada E quando ele foi ver Já tava dois Rex E um... E um cargo do meu lado Aí quando eu olhei pros lados Também tinha visto Eu peguei e falei assim, ó Shadow, vaza pra base Que eu tô vazando também Porque ele não dá pra aguentar Aí o Shadow vazou pra base Eu corri que nem um louco pra base Com o Rex Os dois atrás de mim Pegou na base lá o... Eu falei pro Shadow Pode abrir o portão agora Shadow Na hora que ele abriu o portão Shadow saiu com... Com o Rex dele Eu fui dar a meia volta E os cara desapareceram É palhaço Os mexicanos Vai vender burritos lá Se ela não Ó, tem um cara lá de casa aqui Cara de lá de casa? Vai dar uma porrada nele com o King Kong Aonde? Tá aqui Tá vendo Vocês estão na base de farm? Não Na base principal Não Tá correndo aqui tá Nossa, tô aqui na torre vermelha Cadê ele? Ele tá ali Tá aqui Correndo Olha lá Ubra BR É BR É esse que os mexicanos lá atacam eles Ah, mas vocês estão fazendo igual os caras Mas a gente não matou Mesmo se fosse gringo a gente não ia matar Tá? Dá pra avisar Só pra gente saber quem tá rodeando a nossa base Isso é uma ronda normal, hein? Por que vocês colocaram esse nome nesse Rex, velho? Pelo amor de Deus A saída é do Arma-X, né? Rocha 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 De quem que é? De quem que é esse rocha aqui? Do Shadow? Rocha Sim, acho que sim Do seu, né, cara? Tristeza achar uma moça regra desse nome, cara É muito triste ver uma coisa dessa A Rexona aí A Rexona aí Se fosse por mim com essa cela ia colocar aqui no verde Vai ficar perfeito Isso aí, galera Mais uma aventura pra vocês Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei E não esqueça de deixar Hashtags & Family aí Nos comentários A gente se vê no próximo vídeo Fala tchau Homem da Terra, Shadow Tchau, galera Perdeu seu poder do espaço Fala tchau, Deus Falou Return Falou, pessoal Até mais Foxy Tchau E a Mari 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 E morreu Parreu Parou Abraço E seja feliz Tchau 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 Tchau